Oi, olha eu aqui de novo, como vocês estão? Bem? Também estou bem, ainda continuo com a saudade, mas mantendo a distância, você na sua casa e eu na minha. Hoje nós vamos revisar a aula que a gente já trabalhou antes desse, estamos tão distantes do outro, que são os direitos da criança, ou a criança tem direitos, mas não é só direito não, tá? Vocês têm deveres também. Falando em deveres, vocês estão cumprindo o projeto de solidariedade com a mamãe? É, até em casa acha que não vou pedir não? Quero saber se vocês estão forrando a cama, dobrando, tirando a roupa do varal, ajudando a mamãe na cozinha a colocar a mesa para o almoço, para o jantar. É, nessa época a gente precisa se ajudar, tá? Não esqueçam, a nossa ajuda é essencial, passar por tudo isso, tá certo? Aí percebemos e a gente viu também que há muitos e muitos anos atrás as crianças não tinham direito, não, não tinham direito de ser criança, porque elas eram vistas pelos adultos como adultos também. O adulto não via criança como criança, achavam que eles deviam agir, pensar como um adulto. Veja só. Mas com o tempo ele foi passando e eles foram vendo que as crianças têm as suas necessidades, têm as suas vontades e que ele tem, tem que ser criança, tem que viver essa fase. Criança tem que brincar, tem que correr, tem que estudar, tem que ter saúde, ter educação, ter educação, segurança. Então foi criado o ECA, não é o ECA de ECA não, tá? O ECA é uma sigla que ele é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso mesmo. E vem de ECA, né? ECA faz parte da palavra o C e o A. Então é, quer dizer, Estatuto, C, Criança e A, Adolescente, formando a palavra Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse Estatuto foi criado, inspirado na Declaração dos Direitos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eles declararam dez princípios, dez coisas que as crianças têm direito. Porque, olha, não era fácil ser criança há anos atrás. Porque elas tinham que se vestir como adultos, se portar como adultos, pensar como adultos. Era tão sério que existia uma escola para menina e uma escola para menino. É isso mesmo, não estudavam, feita a gente estuda, todo mundo numa mesma sala. Estudavam em escolas diferentes. E as meninas só tinham direito de aprender a cozinhar, a bordar, a costurar e ser dona da casa. Já o menino tinha o direito de estudar, para se formar, para ser um médico, para ser um advogado. Já as meninas, na nanina, não. Mas isso com o tempo foi mudando, graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que enviou. Mas lembre-se que vocês, além de ter direitos, vocês têm deveres também a serem cumpridos, tá bom? Porque existe um documento, um livrinho chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo? Então, desses, a gente vai começar a ler agora. Quem vai ser o primeiro a ler? Tá, vocês leiam, você leia e eu ajudo. Então, princípio 1, toda criança tem direito a não ser discriminada por motivo de raça. Cor, se ela é branca, se ela é preta, se ela é amarela, se ela é parda. Sexo, se ela é menina ou menino. Sua língua, se ela é brasileira, se ela é estrangeira, o modo que ela fala, se ela fala o português, se ela fala o inglês, se ela fala o francês. É religião, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é kardecista, se ela é umbandista. Então, a gente não deve julgar as crianças pelo que ela é. A gente deve olhar criança como criança. E aí ela ainda diz aqui, ó. Nem de origem nacional, não importa de onde ela seja, toda criança é criança, independente de onde ela esteja. princípio 2, quem vai ler, vamos ler você. Vou acompanhar a sua leitura. Toda criança tem direito a proteção especial, a liberdade e a educação. Toda criança tem que ser protegida, gente. Vocês têm que ser protegidas. Não acham que, ah, minha mãe é muito chata, ela não deixa... Não, é porque ela está querendo o seu bem-estar. Sua liberdade e a educação. Vocês têm direito à educação. Mas não é só aquela educação que a gente aprende na escola, não, tá? A educação de respeito também. A educação vem de casa, tá bom? A gente não aprende só a educação na escola, não. A educação a gente aprende em casa, a respeitar as regras, a respeitar as pessoas, a respeitar os adultos. Terceiro princípio. Eu vou ler agora, tá bom? O terceiro princípio, ele diz que toda criança tem direito a um nome, a uma nacionalidade, desde o seu nascimento. Como é que a criança vai nascer e dizer, ei, vem cá esse menino, ei, vem cá essa menina, não. Tem direito a... tem um nome. Eu tenho meu nome que é Mônica. A minha sapinha é Magali. O meu sapinho é o Cebolinha. Você é Laísa, Lucas, João, Pedro, Guilherme, Luana. E por aí vai, tá certo? Todo mundo tem direito, independente. E tem direito a nacionalidade. Se eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Se eu nasci nos Estados Unidos, eu sou americano. Se eu nasci na França, eu sou francês. Ó, e hoje mudou tanto as coisas que quando a criança nasce, a mamãe dá a luz. Na própria maternidade você já sai com a sua certidão de nascimento. E na sua certidão de nascimento, já tem o CPF. Você já é considerado vivo. Então, se não tiver o registro, se você não tiver o nome, quem sabe? Ninguém vai saber que você existe. Então, o ECA quer isso. Quer que vocês sejam percebidos. Querem que vocês sejam vistos como crianças. Quarto princípio. Toda criança tem direito à saúde, ter médico. A alimentação tem direito a se alimentar bem. A habitação tem que ter direito a uma moradia digna, dentro das condições da sua família. A recriação, que vocês mais gostam, né? Brincar. Vamos brincar. Vamos. Porque a brincadeira é a prejuíleta. Correr. Vamos correr, pular corda. Brincar de bambolê. Jogo da velha. Vamos usar a nossa imaginação. E uma assistência social médica adequada. A gente tem, primeiramente, a criança tem que ser atendida primeiro. Qualquer que seja a situação, a criança tem que ser primeiro atendida. Princípio 5. Toda criança, incapacidade, incapacidade da física, o que é? Toda criança que for portadora de alguma deficiência, se ela for deficiência motora, se ela não tiver, não mexer os bracinhos, se ela tiver problema de perna, se ela for paralítica, se ela for visual, auditivo. Então, ela tem que ter direito, gente. Tá? Independente. Ah, mas a criança é doente, ela não tem um braço, ela não fala, ela não escuta. Não. Independente do como ela seja fisicamente, ela é criança e ela tem que ser respeitada. Tá certo? Independente se eu sou completa, se eu não tenho nenhum probleminha, nem problema. Se eu nasci com alguma deficiência, eu tenho que ser respeitada pelo que eu sou, como Deus me fez. Princípio 6. Toda criança tem direito a amor e compreensão. Amor? É a palavra-chave nesse exato momento. A gente tem que se amar, se respeitar. Tá bom? Mas, também sabemos nossos limites. Princípio 7. Toda criança tem direito a receber a educação gratuita, cultura e lazer. Tem que ter. Ah, mas meu pai não tem condição de pagar uma escola. Mas, tem escolas públicas, você tem. É direito seu de você estudar. Você tem o direito de ter. A prefeitura bota praça pra vocês brincarem nas praças. Apesar de hoje a gente tá proibido, né? Porque a gente tem que se proteger. Princípio 8. Toda criança tem direito a receber proteção e socorro. Eu tenho que proteger as nossas crianças. Porque vocês são o futuro do amanhã. O nosso futuro depende de vocês. Vocês, quando crescerem, vocês vão ver como as coisas são. E isso depende. Então, um acidente pode ter a pessoa mais grave. Mas, vocês são os primeiros a serem socorridas. Vocês são os primeiros a receber cuidados médicos. Princípio 8. 9. Toda criança tem direito a proteção contra qualquer forma de negligência cruel dela. Não é porque eu sou seu pai que eu posso bater. Ah, você vai ficar na rua. Você não vai comer hoje. Não. Você tem que ter direito. Ninguém, nem mesmo seu pai e sua mãe, tem o direito de lhe maltratar. Tem o direito de lhe deixar sujo. Deixar você com fome. Tá certo? E o décimo e último princípio que diz que toda criança tem direito a criar-se num ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade. Gente, a melhor coisa que a gente tem nesse exato momento é a gente ser amigo. É a gente compreender o próximo. Amar, gente. A gente tem que amar o outro, né? Como Deus disse, amar o outro como a si mesmo. Então, tendo tudo isso, a gente vai ser bem feliz. Tá, gente? Se cuidem. E projeto de solidariedade, tá? Ajuda a mamãe em casa a fazer as tarefinhas. Tá bom? Façam a tarefa. Estudem, releiam. E muito em breve estaremos juntos novamente. Beijo com o coração apertado e de saudade de vocês. Tchau, meus amores.